Previsão do Tempo Soja Brasil. Um oferecimento, semente Jota Basso. Para enfrentar os desafios do campo, pode plantar. É Jota Basso. Vamos conferir como fica a previsão do tempo para todas as áreas produtoras de soja no Brasil nesta terça-feira. Como podemos ver nas imagens de satélite, nuvens carregadas sobre região sul, sudeste, também região centro-oeste do Brasil, ainda levam temporais para a região. O acumulado de chuva fica concentrado principalmente no Paraná, com volume que pode chegar novamente a 100 milímetros, como também lá no sul, em Mato Grosso do Sul. Chuvas que vêm ajudando a repor a umidade do solo, principalmente em São Paulo, sul de Minas Gerais, mal distribuída aqui na região centro-oeste e na faixa oeste da região norte, com volume em torno de 10 a 20 milímetros. Quando olhamos para a questão da umidade do solo, o nordeste ainda segue com o déficit hídrico, não tem previsão de chuvas volumosas para essa terça-feira, porque a chuva volumosa ainda fica no Paraná e lá no sol se encontra com muita umidade, porém nem trazer problemas para os trabalhos em campo. Quando olhamos para as chuvas nos próximos cinco dias, veja, mudança no panorama, hein? Chuvas chegando aqui em boa parte do Mato Piba, com em torno de 40 a 50 milímetros, ajuda a aliviar a situação, como também aqui na região centro-oeste, faixa centro-sul aí da região norte, não resolve a situação aí do déficit hídrico, mas já alivia a situação de estiagem. Porém, na região sul, volumes aí novamente acima de 200 milímetros, devido à formação de um ciclone extratropical entre a quinta, sexta e sábado, na qual esse volume novamente pode passar de 200 milímetros. Previsão do Tempo Soja Brasil Um oferecimento Sementes Jota Basso Para enfrentar os desafios do campo, pode plantar. É Jota Basso Sementes Jota Basso Sementes Jota Basso Sementes Jota Basso